Fala pessoal, terceira parte aqui, então só pra concluir, olha só Esse daqui foi o e-mail que eu recebi após o strike ser retirado Hi Bruno Francis, é good news Aí tem um nome dele aqui que eu cortei aqui, tá? Eu printei e colei, tá vendo? Colei aqui no pente, né? Tá vendo? Cadê o pente? Aqui ó Beleza? Então, good news, tá? O nome do cara, né? I just released their copyright claim Quer dizer, ele removeu o aviso, né? De direitos Desenvolvedor de sistemas explica como as urnas eletrônicas são fraudáveis Esse era o vídeo, tá galera? E isso significa que o strike foi resolvido e tal E é isso aí galera Thanks the YouTube team Então, primeira vez eu consegui aqui resolver, solucionar um problema aqui de strike Fica a dica pra vocês aí, beleza galera? Entre em contato com a pessoa, né? Às vezes conversando você resolve isso daí E é isso aí, deu tudo certo Obrigadão e fica a dica Valeu galera, forte abraço Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito Comente, compartilhe E é nóis, valeu, fui E é nóis, valeu, fui E é nóis, valeu, fui E é nóis, valeu, fui